oi oi meus amores e aí tudo bem mais um vídeo aqui no canal pra vocês a gente tô sentada na minha cama se vocês escutarem barulho tipo não sou eu tô peidando tá é a cama que tá no barulho e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas cinco coisas aleatórias que eu estou amando tem uma música um produto de beleza um filme um objeto de decoração e uma comida é claro né vamos começar porque eu não quero que esse vídeo fique longo vou começar pela beauty blender gente o que é essa esponjinha eu sempre vi algumas meninas usando também ouvi elas falando muito bem dessa esponja só que por incrível que pareça sempre quando eu ia comprar esgotava mas finalmente eu encontrei só amor gente só amor por essa esponja não é original porque a original deve estar uns 100 dólares mas essa aqui é da belice ela é daquelas esponjas que você tem que molhar sabe ela tipo meio tufa não muito pensei que ela fosse crescer mais mas ela não cresce muito não é você molha um pouquinho e aplica a base o corretivo eu uso esse biquinho pra aplicar corretivo ea base com essa parte ela sente o produto sabe é impressionante ela deixa uma cobertura muito mais natural muito mais refrescante também é como se o produto aderisse mais rápido na pele isso faz com que ele seque mais rápido é um ótimo quebra galho com certeza eu só tô usando ela pra preparar minha pele próximo item é o dvd dos vingadores parte 2 a era de outro esse dvd não é meu é do meu irmão e gente gente o que falar dos vingadores sensacional se tratando de filme livro eu jessica não consigo descrever sem dar spoiler é impressionante então eu prefiro não dizer nada porque senão vou contar todo esse filme mas super recomendo se você gosta de filmes de super heróis de ação de muito mortal kombat além de ter cenas super incríveis os vingadores também tem uma pitada de humor que deixa o filme muito mais descontraído então eu super recomendo os vingadores onde ferro capitão américa vocês são meus tá lindos de mamãe se tratando de música toque começou lá embora lá tem uma música que eu não paro de escutar impressionante a música é do como é o nome do pequeno ai já começa a querer dançar a música desse cantor que eu não sei pronunciar o nome dele péssimo cantor bom é esse cara eu só vou colocar um pedacinho da música porque vocês sabem que não pode colocar por conter direitos autorais mas eu deixo o link do clipe aqui embaixo para quem quiser ver prepara prepara como puderam ver a pessoa que né arrasa no inglês gente sério quando chega nesse refrão ninguém me segura que eu começo a dançar a tradução dessa música um pouco pesada mas eu ainda assim gosto da melodia da batida esse cantor arrasa a gente o que é esse cantor e outra música que dele também só que eu gosto mais da outra do que essa chega meu próximo favorito do momento é essas como é o nome disso mesmo é cookie é cookie né gente o que são esses cookies é da marca paraty e é de coconut que chique eu tô com o pacotinho fechado aqui mas eu tô morrendo de vontade começando a fazer ideia ao contrário de muitos cookies aí no mercado esse aqui você consegue verdadeiramente sentir o sabor o aroma tudo do coco é impressionante tem até pequenos pedacinhos de coco sabe é uma delícia derrete na boca aí é muito crocante e eu super recomendo para vocês comprarem para experimentar é uma delícia e vocês não vão se arrepender e a palavra de jessica ok último favorito é esse que eu tô mostrando agora para vocês que é o meu quadro ai com a frase da minha vida já tem vídeo no canal mostrando como fazer esse quadro quando eu bati o olho nessa frase que é de uma música do tiago e o muito amor também pelo tiago e o que eu gostei demais e eu decidi colocar essa frase num quadro não só pra mim ver todos os dias mas pra todo mundo que entra no meu quarto ver ler e lembrar que nada como um dia após o outro você pode estar cheio de problemas tribulações mas nunca se esqueça que um outro dia irá surgir e todas essas tribulações problemas irão passar e é com essa linda frase que eu fecho o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e essa de curtir o vídeo muito 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 o gostei de vocês me deixa super feliz e incentivada a gravar mais vídeos inscrever no canal é super importante também então se inscreva no meu canal muita gente está reclamando que não está recebendo as notificações dos meus vídeos quando eu posto então faça o seguinte vá lá abre o site do youtube procure pelo meu canal é só digitar jessica sances e na minha página inicial lá do meu canal vai ter um sininho bem em cima bem logo do lado do meu nome clique nesse sininho e deixe ele selecionado ele vai ficar preenchido então toda vez que eu postar vídeo novo você receberá uma notificação dizendo que eu postei de novo né um super beijo fique com Deus e até nosso próximo vídeo tchau 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 tchau